Música Carl Gustav M45, ué, não é possível. Eu vou chamar uma arma de Carlos Gustavo. Opa, opa, temos um Cerebré. Tá brincando, não, 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 tá brincando. Temos... Música Caralho, tomei um amasso para o Naka. Isso, tá? Eu já morri, né? Eu já morri, né, amigo? Meu Deus, o Jantos já era. Ah, o Jantos não casou, né, o Jantos? Esse cara tá fugido, velho, que eu vou botar, não. Meio estudo, meio estudo, meio estudo, meio estudo. Embaixo, 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 embaixo. Obrigado. Qual que é a tropa? O que é a minha vida? Mano, tem mais uma para a esquerda aqui, ó. Entrou, 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 entrou. É, entrou. É, entrou. É o Suzy. Ai, o Lenny. Eu fui, eu fui, eu fui. Peguei um outro aqui, mais afastado. Ah, tá louco. Tá de diferença, né, Jantos? Tá de diferença, né, Jantos? É, eu não sei, mas eu fui andando de balão, velho. Guys, tomei uma snipada, consegue vir? Eu tô safe, hein, zoeira. O cara tava de HDR, mano. É a galera que tá muito forte ainda, mano. Dá de, demais. E achei o maledeto, tô indo nele. Achei uma caixa, velho, essa sorte que eu tô, eu tô louco, mano. Achei um coletão te dando sopa. Imagina no meio de um Aegis, aí. Acontece isso, velho. Isso. Outra, isso. Quebrado, quebrado. Peguei um lá. Deu, 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 deu. Tá na hora, soldado. Acaba com eles. Dois. Ah, não, é hora de brilhar agora. Um só. Ah, não tô ganhando. Ai, caralho, que que eu me come? Come forte. Mano, pantera, mano. Eu vi que estaria com essa Discord, né? Eu vi que estaria com as Info. Eu vi que estouando. O meu l diagramaina tá atrás de você. Aqui tem inimiga, tá atrás de você. Tem inimiga, tá atrás de você. Ah, cara, eu ia pegar o loadout e encontrar 4 kills assim. Deixa eu ir amassado, lixau. Vocês estão no bagulho azul. É porque eu usei o... O que é isso, hein? É o bagulho que, tipo... É tipo um counter-wave. Ah, é o Black Jamer lá? É. O que é isso, mano? Vou lá cuidar dos moleques. Eu não sei. Eu não sei. Brandon? É que eu morri pro vovô dela, tá? Eu não sei o que eu vou tirar o chute. Essa arma é boa, mano. Sim, mano. É boa, mano. É isso, mano. Se a arma é niquita, não é meta não, guys. Tem muito reclam, mano. Fume agora, eu? Nossa, essa é a tropa do... Dos tracks, né, velho? Do Inguiça. Ah! Meeeeeu! Caralho, salvei você, mano. Vai, eu não vou falar nada pra ti, Slash. Caralho. Eu me recuso, irmão. O que que o Manipo tá me aprontando? Não. Quer que eu ajude a matar o cara da casa? Ai... Ah, esse carro aí é o mano da espera. É, tá aí. O que que o Manipo tá me fazendo aqui? É, tá aí. O que que o Manipo tá meando vendo aqui? É, terugendo aqui, ele tá ligado na cara da cama. Eeeeee... O que mais aqui na loja? O que mais aqui na loja? Matou? Ai caraca, mais um ulti no top de gauche NOOOOOASSA Ele vai te sensar Ele vai te sensar Deixa ele pular aqui pra matar ele Ai meu deus mano, eu balei tudo errado Esse cara a gente vai me pegar Mano a rosa da pra chegar muito longe no alto vai Isso... Aham Cadê aqui hein? A arma chega tá Tá indo Ó, não é de glitch Ô Nikita não é ruim tá mano Ué Tô mudando minha opinion Dá BS comigo por favor Caralho olha esse fomeguinho que eu dei no cara mano Tá louco Já tomou mais som já Cuidado Nem sprint a dar, era Pantera mano Aí eu cantei a Pantera de novo mano Já sabem quem sou Eu e o nano O player mais solda do ano No lobby BR sempre amassando E no gringão tô voando Batendo recorde Sempre...